Música Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Te damos graças pela oportunidade que nos concede de estarmos na Tua presença e na Tua casa. Senhor, pedimos que tome o primeiro lugar em tudo e que todos que aqui estão sejam abençoados com a Tua paz, com a Tua graça e com o domínio do Teu Espírito Santo. Fortalece o Teu povo, livra-nos do mal e de todo o embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia. Pai, Te pedimos, Senhor, que a Tua boa mão se estenda sobre os nossos obreiros e missionários e que eles possam gozar da Tua proteção real. Pai bendito e santo, Te pedimos pelo presidente da nossa Convenção Geral, Pastor José Wélito Costa Júnior e pelo presidente de honra da nossa Convenção, Pastor José Wélito Bezerra da Costa. Todos que com eles formam, Senhor, este corpo docente, neste cuidado maior com o nosso Brasil, com a doutrina, com o ensinamento sagrado. Querido Deus, quero Te pedir, Senhor, continue abençoando as famílias, as crianças, os jovens, os adolescentes e que todos possam crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Nos livra de todo o mal e nos concede um culto abençoado nesta noite, com os dons do Teu Espírito Santo, em pleno exercício na vida da Tua igreja. Pai, te dou graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com um hino da nossa harpa com o irmão Joab Nunes e os outros dois serão entoados pelo irmão Dinaldo Silva. Dinaldo Silva. Joab. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hino de número 185. 185. Vem Tu, ó Rei dos Reis, guiar os Teus fiéis pra Te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem Tu, verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem se abençoar Teu povo e prosperar, mensagem que falar da salvação. Vem Tu, consola a dor, inspira e dá fervor nas orações. Espírito de paz, afasta Satanás Que plena graça traz aos corações Ao grande reino Deus, ouvem os anjos seus e nós também A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor Ovemos com servo pra sempre, amém A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor Ovemos com fervor pra sempre, amém Salve a igreja com a paz do Senhor Abramos o hino 609 da nossa harpa cristã Que com certeza já está aberta, né? Vitória a Deus dará a mim, eu sei E o seguinte hino será o 610 Fé é a vitória Vitória a Deus dará a mim, eu sei Vitória a Deus dará a mim, eu sei Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus Vitória a Deus dará a mim, eu sei 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 Eu sei, fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder, fé é a vitória, ao mundo irá vencer, fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder, fé é a vitória, ao mundo irá vencer, sempre avante, mande o general, sempre avante, guerra contra o mal, feremes, fortes, nunca vacilar, pois os seus fiéis queiram ganhar, sempre avante, mande o general, sempre avante, guerra contra o mal, feremes, fortes, nunca vacilar, pois os seus fiéis queiram ganhar, amém. Sempre avante, mande o general, sempre avante, mande o general, que guerra contra o mal, feremes, fortes, nunca vacilar, pois os seus fiéis queiram ganhar. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, chegou o momento de buscarmos ao Senhor em oração. oração, oração nunca é demais na vida do cristão. A Bíblia recomenda a todos nós, orai sem cessar. E eu convido a igreja, a todos os irmãos, para orarmos ajoelhados. Há muita gente que fica sentado, conversando, isso não fica bem para nós. Orar é buscar a Deus, é pedir a Ele misericórdia, é receber forças para atravessar as plagas deste deserto. Orar de joelhos, é melhor, vamos orar. Orar de joelhos, é melhor, vamos orar. Entoemos o hino 578. Ó Mestre, o mar se revolta. Amém. 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 E mar Pois todos Ouvem o meu Mandar Sossegais Sossegais Convosco Estou Para vos Salvar Sim, sossegais Sossegais Glória a Jesus As ondas Atendem ao meu Mandar Sossegais Sejam Encapelado Mar A ira dos homens O gênio Do mal Mas águas não podem Anau tragar E levo Ao Senhor Rei do céu e mar Pois todos Ouvem o meu Mandar Sossegais 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 Convosco Estou Para vos Salvar Sim Sossegais Por gentileza, irmãos Fiquemos todos em pé Para a leitura da palavra de Deus Na primeira carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios Primeira Coríntios, capítulo de número 9 Versículos 15 E versículos seguintes O desinteresse E fervor de Paulo O atleta cristão A epígrafe desta leitura Mas eu de nenhuma destas coisas usei E não escrevi isto Para que assim se faça comigo Porque melhor me fora morrer Do que alguém fazer vã Esta minha glória Porque se anuncio o Evangelho Não tenho de que me gloriar Pois me é imposta Essa Obrigação E aí de mim Se não anunciar o Evangelho E por isso Se o faço de boa mente Terei prêmio Mas se de má vontade Apenas uma dispensação Me é confiada Logo que prêmio tenho Que evangelizando proponha de graça O Evangelho de Cristo Para não abusar do meu poder no Evangelho Porque sendo livre para com todos Fiz-me servo de todos Para ganhar Ainda mais E fiz-me como judeu Para os judeus Para ganhar os judeus Para os que estão debaixo da lei Como se não estivera debaixo da lei Para ganhar os que estão debaixo da lei Para os que estão sem lei Como se estivesse Sem lei Não estando sem lei Para com Deus Mas debaixo da lei de Cristo Para ganhar os que estão sem lei Fiz-me como fraco Para os fracos Para ganhar os fracos Fiz-me tudo para todos Para que todos Digo para Por todos os meios Chegar a salvar Alguns E se faço isso Por causa do Evangelho Para ser também Participante dele Não sabeis vós Que os que correm no estádio Todos na verdade correm Mas um só leva o prêmio Correi de tal maneira Que eu alcanceis E todo aquele que luta De tudo se abstém Eles o fazem Para alcançar Uma coroa corruptível Nós, porém Uma incorruptível Pois se eu assim corro Não como a coisa incerta Assim combato Não como batendo no ar Antes Subjugo o meu corpo E o reduzo A servidão Para que pregando Aos outros Eu mesmo Não venha de alguma maneira A ficar reprovado E dos queridos Quem mais necessita Das orações Também peço Por mim Por minha casa Convido Pastor David Para nos elevar a Deus Em oração Queridos irmãos Eu vos cumprimento Com a paz do Senhor Querido Deus Pai de eterna bondade Misericórdia Te louvamos E te damos graça Senhor Pela noite deste dia E a oportunidade Que tu nos concede Pai De uma vez mais Estarmos no teu santo templo E aqui te adorar Na beleza Da tua santidade Aplique Senhor A palavra lida Em nossos corações Para que possamos Dar frutos Em tua obra A cada pedido De oração Que foi apresentado Senhor Cremos que tu és Poderoso Para fazer muito mais Daquilo que pedimos Ou pensamos Recebe o nosso louvor E a nossa adoração Nesta noite Tu tens liberdade De atuar em nosso meio Senhor Fortalecendo os corações Repreendendo as enfermidades Ó Senhor Operando milagres Prodígios E maravilhas Toma a direção Deste culto Nas tuas mãos É assim que te louvamos Em nome de Jesus Amém 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 Por gentileza Irmãos Vamos abrir as nossas Bíblias E pararmos na leitura Que fizemos nesta noite A liberdade A liberdade e os direitos Dos apóstolos O desinteresse e fervor de Paulo Ele se expressou dizendo Mas nós Mas nós Não usamos deste Direito Antes Suportamos tudo Para não colocarmos impedimento algum Ao evangelho de Cristo Mas eu de nenhuma destas coisas Usei Usei E não escrevi Isso Para que assim se faça Comigo Porque melhor me for a morrer Do que alguém Do que alguém fazer Vã Esta minha glória Se eu anuncio Se eu anuncio o evangelho Não tenho de que me gloriar Pois me é imposta Essa Obrigação E ai de mim Se não anunciar O evangelho Como o grande bandeirante Do evangelho Se expressou Todos nós Temos o dever sagrado De anunciar o evangelho E isto de boa Mente Não fazendo a divulgação Do evangelho Como uma obrigação Até porque a Bíblia nos diz Pela graça Sois salvos Por meio Da fé E isto não vem de vós É dom De Deus Todos nós Temos liberdade De anunciarmos O evangelho Seja para uma pessoa Seja para uma multidão Segundo a graça Que o Senhor nos der Temos plena liberdade De anunciar o evangelho Porque o evangelho É boas novas De salvação O evangelho Ele transforma Ele modifica Ele regenera E faz do homem velho Uma nova criatura Porque se anuncia O evangelho Não tenho De que me gloriar E por isso Se o faço De boa Mente Terei prêmio E se de má vontade Apenas uma dispensação Me é confiada A Bíblia Não marca Tempo Pregamos em tempo E fora de tempo A oportunidade que tiver Diga que Jesus salva Anuncie que ele transforma Anuncie que ele transforma A vida E ele transforma Mesmo que ele transformou As nossas Ele nos deu a liberdade De poder dizer em alto E bom som Ele salva Os irmãos já pensaram Ele cura Ele batiza No Espírito Santo E Deus tem dado Crescimento A sua igreja Aqui na terra Em todos os lugares Recantos remotos Metrópoles Vilas Aldeias Povoados Nós vamos encontrar Alguém dizendo Jesus salvou A minha alma Jesus me transformou Jesus mudou O meu modo De viver Eu sou nova criatura Tenho certeza Que vou morar No céu Se eu o faço De boa mente Terei prêmio Eu conheci Numa cidade Uma irmã Muito simples Mas todos os dias Depois dela cuidar Dos seus afazeres Domésticos Ela dizia Para o seu pastor Eu agora vou Ao campo Ganhar almas E quando voltava E quando voltava Já quase A noitinha Ela dizia Tem quatro almas Está aqui o endereço E o senhor E o senhor Visite E cuide delas É esta a sua Obrigação Eu fiz a minha parte E o senhor Faça a sua E quem pode dizer Amém Porque alguém prega Alguém evangeliza Mas precisa Precisa um cuidado Porque é como Uma criancinha Um bebê Que precisa De leitinho Chazinho De erva doce E o cuidado Terno Para ele Crescendo Tanto na graça Como no conhecimento De nosso senhor E salvador Jesus Cristo Porque se alguém Só crescer Na graça Cresce Desproporcional Tem que crescer Na graça E no conhecimento É como A linha do trem O trem Ele faz A sua trajetória Em dois trilhos Nós Também Graça e conhecimento Conhecimento e graça Porque tem gente Que tem muito conhecimento Mas quando vai falar Não tem graça Ah É melhor ter os dois Graça e conhecimento Não importa Se ele não sabe Conjugar os verbos Se ele não teve A oportunidade De estudar Mas tem graça E quando se levanta Alguém glorifica E alguém chora E alguém Geme de alegria Diz Eu não posso Entender uma coisa Dessa Como pode Uma mulher Com essa estirpe Mas tem uma graça Tão grande Que quando canta Quando recita Quando prega Quando dá testemunho De Jesus A gente não se segura Eu não sei Que segredo é esse É a graça Em ação Continue pregando O evangelho Na simplicidade Que Deus Lhe confiou Não importa Se alguém Lhe desprezar Lhe criticar Não lhe valorizar Você sabe Em quem creu E vai continuar Anunciando o evangelho E diga Como dizia O grande bandeirante Do evangelho Eu sou Devedor A gregos E troianos A judeus A gentios Aonde eu chegar Eu vou dizer Que o senhor Jesus Salva Continue dizendo Que ele salva E por isso Se eu faço De boa mente Terei prêmio Nós teremos Prêmio Nós vamos Receber galardão A Bíblia diz Que quem ganha almas Sábio É Eu já repeti Algumas vezes Aqui Não vou deixar De repetir Eu já morei No Rio de Janeiro E a última vez Que eu estive No Rio de Janeiro Eu disse Meu irmão Me leva Eu quero passar No morro Do querosene Ele disse Agora à noite Não dá Porque é Meio perigoso Mas se o senhor Quiser de dia Eu passo lá Eu disse Mas passe Pelo menos Perto Porque eu Ouvi Contar Que quando o evangelho Chegou no morro Do querosene Os moradores Do morro Disseram Nós não queremos Crente aqui E vamos acabar Com isso E é pra já Mas os irmãos Que foram Comissionados Para celebrar O culto Eles estavam Cheios Da graça De Deus Porque crente Cheio Da graça De Deus Ele é Uma autoridade E quando os irmãos Se reuniram O pessoal Do morro Ficaram Alvoroçados E desceram Com facão Com pedras Quando o grupo Se reuniu Uma irmã De muita idade Disse Eu quero ir Ao morro Uma irmã Disse O que a senhora Vai ver lá Não pode mais Nem andar É 29 e 30 Ela disse Me leva a si mesmo Me leva a si mesmo E uma irmã Disse Eu lhe levo A outra Disse Eu também Lhe levo Eu seguro Num braço E no outro E a senhora Sobe comigo E quando chegaram Lá em cima Que começaram A cantar O hino 15 Porque quem não Conhece O hino 15 Para mim O hino 15 É o hino Oficial Das assembleias De Deus E quem não Conhece O salmo 23 Ainda precisa Levantar a mão E aceitar A Jesus E quando ali Chegaram Que começaram Cantar O hino 15 A turma Se alvorossou E desceu Aquela turba E Deus Tomou Aquela irmã De muita Idade E ela ficou Como uma andorinha Se peneirando E Deus abriu A boca Dela E gritou Quem és tu Para impedir A minha obra A minha obra Pregue o evangelho Com graça De Deus Pregue o evangelho Com autoridade De Deus Pregue o evangelho Na simplicidade Da palavra E Deus Vai fazer Milagres E maravilhas Quem estava Com pedra Com pau Com facão Jogou tudo No chão E aí os pregadores Se encheram De autoridade Porque coisa boa É a autoridade De Deus Na vida Da gente Para o inferno Para tudo E o nome Do Senhor É glorificado As pessoas Levantaram a mão Aceitando a Jesus Como salvador Porque quando Deus fala Até o inferno Para Outro dia Eu fui ao Recife Fui ao Recife Um irmão me chamou Pastor Se eu quero ir ao Recife Eu digo Claro que eu quero Agora de lá Vamos tirar um tempinho Para a gente ir Ao círculo de oração E ele disse Tudo feito Tudo bem E quando chegamos Para comprar Alguns materiais Livros Arpa Uma irmã parou Assim Disse Pastor Zé Carlos Você eu sabia? Digo não Eu não sabia E nem sei Me conta Ela disse Olha pastor Eu fui subindo Aqui no ônibus Quando eu fui subindo Marginal Empurrou a mão Aqui E torou A pulseira Do meu relógio Na mesma hora Eu me enchi De Deus E disse Pare E ele ficou Sem poder Sair do canto Disse Me solte Pregue Este evangelho De boa Mente De boa Vontade E a irmã Foi lá Apanhou o relógio E disse Pode ir embora Aí ele saiu Ele não podia sair A irmã Se encheu de Deus E gritou Pare Eu estava em um trabalho Na cidade De Itaporanga No Alto Sertão Estávamos Em um trabalho De círculo De oração Ali estava conosco Um instrumento De Deus Como muitos outros E um elemento Entrou no templo Com a chave de fenda Na mão Para furar alguém A irmã Estava orando Ela levantou Assim a cabeça E gritou Está amarrado Quem acredita Que Deus Faz estas coisas Agora não vai gritar Está amarrado Aí não Porque você não está Com a autoridade De Deus Na vida Se eu prego O evangelho De boa Mente Eu terei Prêmio Eu voltei Galardão Deus vai Me recompensar Eu não tenho Nenhuma dúvida Que o tesouro Do céu Vai se abrir E Deus Vai distribuir E Deus vai distribuir Com cada um De nós Tome posse Nesta noite Quem prega Evangelho Tem galardão Quem prega A palavra É abençoado Amém Do céu Ai de mim Se não Anunciar O evangelho Ai de mim se não anunciar o evangelho Ai de mim se não anunciar o evangelho Amém O evangelho de Cristo Para não abusar Do meu poder No evangelho As vezes julgamos Não, eu sou uma autoridade Mas você é uma autoridade Sob autoridade Há uma autoridade superior a você Que lhe comanda Que lhe domina Que lhe inspira Que leva você a pastos verdejantes E a águas tranquilas Que lhe exalta Que lhe engrandece E você precisa ter muito cuidado Para não fazer uso do poder de Deus em você Me respeite Você conhece Sabe quem eu sou Não precisa disso Deus lhe conhece Ele sabe quem é você Ele que lhe tem dado capacidade Mas vá devagar Vá devagar O pastor chegou numa cidade E disse Simão você Pode me trazer água Irmão disse Pois não Quando ele olhou a cor da água Bebeu assim Água saiu pelos dentes Essa água eu não tomo Aí o irmão disse Pois você vai ter que tomar Aqui não tem água mineral não Aqui é cajepal Aqui o cavalo toma banho E a gente faz assim Para lá e para cá Bate com a mão Traz para casa Coa num pano Se o senhor quiser tomar essa Se não quiser essa Vai ficar o dia todo E com sede Paulo apóstolo Ele disse Eu não quero usar Do meu poder No evangelho Eu quero é o poder De papai O que vem de cima É sobre todos O que vem de cima É sobre todos E o que vem de cima Está chegando Para resolver Para desmanchar Tornar sem efeito Quebrar E te exaltar Cretuísto Que Deus vai fazer Uma coisa nova Logo que prêmio tem Para não abusar Do meu poder Ele não disse De Deus não O meu poder E as vezes Nos entusiasmamos Jesus curou alguém Ele fica pensando Que ele é Não Aquilo foi uma graça Que Deus lhe deu Não vá usar Desse poder Não Venha que eu oro Jesus curou Não Não é assim não O poder pertence A Deus O salmista disse Uma coisa Disse Deus E duas vezes Ao ouvir Que o poder Pertence a Deus É ele Não sou eu Não sou eu Não sou eu É ele O poder pertence a Deus Cante Quando ele quer Ele distribui Mas é dele O poder é dele A graça é dele A autoridade é dele O domínio é dele O reino é dele Para não abusar Do meu poder No evangelho Um irmão perdeu Essa graça de Deus Porque as vezes Ele era chamado Para orar por alguém E o Senhor Jesus curava Aí um dia ligaram Para ele Irmão Vem aqui Orar por mim Eu estou doente Ele disse Você só está doente Enquanto eu não chegar aí Aí Jesus ouviu E disse Não O poder é meu O poder é meu Eu não dou a ninguém não A glória é minha Eu não dou a ninguém não Nem se envaideça O poder é meu A glória é minha Eu dou a quem eu quero Quando eu quero E da maneira que eu quero Eu uso como eu quero E hoje é culto de evangelização É para você ouvir Para você não se envaidecer É para você ouvir E aprender Que o poder pertence a Deus Não é você não Ele lhe usa Quando ele quer usar Aí aquele irmão Foi lá Orou Virou Mexeu E Deus não fez nada E disse Agora Eu vou recolher Este dom Que eu lhe dei E Mangorete está dizendo ali É só para quem crer Porque sendo livre Para com todos Fiz-me servo de todos Para ganhar ainda mais Eu me fiz de servo Porque a maior posição Que podemos alcançar É de servo E não existe servo grande Servo é servo Servo é para servir Servo não é para impor Nem mandar nada Servo não Servo é servo É para servir Vamos ver uma coisa Muito simples Mas muito interessante Para todos nós No livro de Josué Deus fala Josué e anima-o Josué 1 E 1 Cadê o nosso leitor E sucedeu Depois da morte de Moisés Servo do Senhor E o Senhor falou a Josué Filho de Num Servo de Moisés Dizendo Moisés Meu servo é morto Meu servo é morto Meu servo é morto Levanta-te Pois agora Passa este Jordão Tu e todo este povo A terra que eu dou aos filhos de Israel Amém E sucedeu E sucedeu E sucedeu depois da morte de Moisés Servo do Senhor Que o Senhor falou a Josué Filho de Num Servo de Moisés 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 era servo Josué era servo de Moisés Mas tem pessoas que não aceitam Eu sou só servo do Senhor Você precisa ser servo de Moisés também Ô Glória Esse está aqui Você não pode tirar desse livro Não Esse livro ensina a nós Pastor estava dirigindo Uma escola bíblica Aí foi entrando o pastor Presidente da igreja e convenção Ele foi entrando Aí o irmão que estava dirigindo Fica todo mundo em pé Para receber o grande servo do Senhor Aí o pastor entrou Já entrou Fumaçando Chegou aqui e bateu na campa Onde foi que você aprendeu isso? O grande servo Eu sou servo por misericórdia Quem é servo aqui Por misericórdia Glória 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 Sendo livre Para com todos Fiz-me servo De todos Fiz-me como judeu Para os judeus Para ganhar os judeus Para os que estão Debaixo da lei Como se estivera Debaixo da lei Para ganhar os que estão Debaixo da lei Eu fiz de tudo Para ganhar a todos Eu fiz de tudo Para ganhar a todos O irmão O irmão morava Numa casa O irmão morava Numa casa E o quintal Do vizinho Era mais alto Do que o quintal Da casa do irmão Aí o vizinho Arranjou Uma talhadeira E uma marreta Abriu um buraco E a água Que ele tomava Banho Com a esposa dele Descia Para o quintal Do irmão Aí o irmão disse Eu não vou dizer nada Bota uns quatro tijolos Dá para tu ir na lavanderia Eu vou também E deixa 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 Aí Deus disse A ele vá no mercado central Ele foi no mercado central Aí pediu O senhor pode me dar Umas bandeiras de cana É bandeira Viu bandeira Aí o rapaz deu Ele chegou Cavou Plantou Ô gente Com três meses A cana já estava alta O irmão Cortou uma cana Descascou Fez um rolete Sabe o que é rolete de cana? Botou numa vasilhinha De alumínio Começou a chupar a cana Aí o cara olhou de lado Diz A gente está botando água Para o quintal desses crentes Para eles chuparem Ah eles estão chupando O que é na cana? Ah através da água Que a gente está usando Eu vou tapar um buraco Aí Você tem que aprender Ganhar o judeu O incrédulo Aquele cara de pau Você vai ganhar ele Com a graça Que Deus te deu Ele vai deixar De botar água Para o seu quintal Porque Deus vai fazer Uma coisa nova Dá para acreditar O que Deus vai fazer? Ele vai fazer Uma coisa nova A partir de hoje O nome do Senhor Vai ser glorificado Eu me fiz de judeu Ele vai ver O que eu vou fazer Não Crente não guerreia assim Crente guerreia de joelhos A oração funciona A oração tem resposta A oração tem resposta Deus vai responder A sua oração E o nome dele Vai ser glorificado Você crê nisto? Irmão Pitágoras Vem aqui cantar um hino Para a glória de Deus Estou cansado E sem Canta Porém eu tenho Que avançar É assim mesmo o vaso Tem que caminhar Até que Deus Vem comigo Vem comigo Aí acabou Lá em cima agora Para seu lar E ali Tudo brilha E o cordeiro É a luz Onde as noites São claras São claras São claras Desenvolta o vaso E canta Sei que algum dia Vai, vai, vai O vale Só haverá O grande coral A igreja Só haverá Só haverá Paz o vale Para mim Eu sei Só haverá Cante Paz o vale Para mim Para mim Eu sei Lá O urso Você sabe como é que é lá E o lobo Também O cordeiro e o leão O cordeiro E o leão Se dão Bem Crianças Conduzem As feras Com amor E a terra E a terra Se encherá Oh, sim Desta Do fundo do baú Cante, cante, cante Sei que algum dia No mar A igreja A igreja Só haverá A igreja A igreja Para mim Não haverá Não haverá Não haverá tristeza Nem temor Nem lutas Ali O grande coral Só haverá Vai Paz o vale Para mim Eu sei Você pode dar uma glória Para Jesus A igreja Jesus